Música 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 Durante minha infância, muitas vezes, como qualquer criança, eu caía, me machucava, chorava e vinha correndo pedir o auxílio dos meus pais ou dos meus irmãos, que me diziam quase sempre, calma, vai passar. E realmente, eles tinham razão, passou mesmo. Já nem me recordo daquelas quedas. Vieram outras, outras situações de dor, de machucado, que também passaram. Afinal, nesta vida, tudo passa. Certamente, se você olha para a sua história, você há de concordar comigo. Quantos momentos difíceis você já superou? Quantas lágrimas? Quantas quedas? Quantos machucados? De fato, tudo passa. Mas se esta é uma verdade inquestionável, tudo passa, por que será que nós nos esquecemos disso quando estamos vivendo uma grande tribulação, por exemplo? Parece que some, né? Todas as experiências que já vivemos, ficamos ali no desespero. Ou ainda, quando nós estamos no cume das alegrias momentâneas, na euforia, nos esquecemos também que isso há de passar. Mas, afinal, o que permanece? O que permanece transcende a nossa razão. A sede que nós temos de Deus, por exemplo, é algo que permanece. Nós nascemos de Deus, nos lembra o Santo Agostinho, e ansiamos por Deus enquanto vivemos, enquanto passamos por este mundo. E só seremos saciados na presença de Deus. O que nós não podemos fazer desta verdade, que tudo passa, é um amuleto para não agirmos, não termos atitudes, não fazermos escolhas, porque isso seria incoerente com a nossa vivência, com a nossa postura de filhos amados de Deus neste mundo. A minha postura, as minhas escolhas podem, por exemplo, fazer com que um sentimento bom dure mais tempo, principalmente quando eu partilho com pessoas que amam, que estão ao meu lado. Por outro lado, a minha postura, as minhas escolhas, diante de um sentimento ruim, pode fazer toda a diferença. Vou dar um exemplo. Se você está vivendo a falta de perdão e você busca a cura interior, busca a graça de Deus pela oração, busca a reconciliação, essa dor terrível da falta de perdão pode ser amenizada e pode passar mais rápido. Depende da nossa postura. Então, eu não sei o que você está vivendo neste dia. Se é um momento de alegria, a dica é partilhe com outros. Deus, deixe brotar do mais íntimo do seu ser aquilo que você tem de melhor e espalhe o amor, porque desta forma você vai colher este amor com o tempo e muitas vezes. Se você está passando por um momento de dor, de tribulação, se você caiu, se machucou, eu digo para você hoje, calma, vai passar. Clame a misericórdia de Deus, busque esta sintonia com Ele, porque isso é para sempre e tenha certeza. Um dia após o outro, com coragem, com confiança no amor de Deus, tudo passa e este amor permanece. Este amor, esta sintonia com Deus, que o levará e a levará a um encontro definitivo e eterno com o Senhor do qual você tem sede.